Mesmo com poucas pessoas O Vicente saiu, viu só? Agora tem quatro com você Viu só? Mesmo tendo poucas pessoas Na hora que eu coloquei pra gravar O Vicente caiu Né? Que coisa, né? Muito bem Então vamos fazer a nossa Vamos iniciar, né gente? Hoje quem ajuda então é o Arthur, né Arthur? Tá? Porque agora vai ser assim Uma vez pra cada um Como se tivesse... Ontem foi o Vicente Ketka Como se tivesse começado por baixo, né? Pelo final E agora hoje vai ser o Arthur Como se tivesse iniciado Pelo começo das letras Letra A É Né? Então tá Oi Vicente, caiu? Aham Que coisa Mesmo com poucas pessoas acabou saindo, né? É Que coisa séria Hoje só tem quatro alunos É É, só quatro alunos Muito bem Então vamos fazer a chamadinha Mesmo com quatro alunos Arthur Presente Kawai Presente Laura Mewer Presente Vicente Ketker Presunto videogame E agora é a Sara Então tá bom Então ó, a folha de hoje Ó Presente Ó, a folha de hoje é essa aqui, ó Que é aquela de ontem Da cruzadinha E aqui embaixo a gente vai fazer essa, tá? Tá bom? Tá escrito Primeiro de dezembro, ó Hoje é o primeiro dia Do último mês do ano Lembra que a gente estudou Os meses? Sim Então ó, hoje é o dia O mês doze Entramos no mês doze O mês O último mês do ano O mês do Natal Né? O gol É Ó Antes da gente fazer essa atividade aqui Não, vamos fazer a atividade primeiro Depois a gente vai A gente vai fazer uma outra coisa bem legal Mas Vamos fazer essa atividade aqui primeiro, ó Vamos ver Laura Mewer Lê pra nós aí Ali que tá descrito Atividades número um Eu vou ler a letra inicial das palavras Agora a letra final e depois faça um desenho de outras palavras com essas letras Muito bem Então, ó Vamos Deixa eu ver uma coisa Arthur Lê a primeira palavrinha ali pra nós Sim, só que Mostra a folha Ah, tu quer que eu mostre a folha? É Tá Então deixa eu Eu só não entendi A folha no livro Ou a folha ali no coçado Não entendi O que que tu perguntou? O que que eu projete é isso, né? Arthur? O Arthur vai ajudar hoje, tá? Não tá, Arthur Ajuda aí, tá? Tá enxergando, Arthur? Aham Então essa Essa folha Não é essa folha aqui É essa aqui, ó Tá? É aqui embaixo, ó Tá? Tá Aham Muito bem Muito bem, então pode ler aí, Arthur Todo mundo tá vendo? Sim Todo mundo tá vendo Então tá Então o Arthur Pode ler a primeira palavrinha, Arthur Bi Cicleta Isso Vicente, pode ler a segunda palavrinha Iô 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 Ah, bem fácil, hein? Kawai A terceira palavrinha, Kawai Iô Carro Carro Carro, muito bem Laura Outra palavrinha, Laura Quinta Laura Laura Avião Avião, isso mesmo Arthur, lê a última, Arthur Sim Lê a última Ah Tambor Isto, muito bem Então vocês vão circular A primeira letrinha de cada palavra, tá? Não tem que contar quantas letras tem? Não, essa atividade não Essa a gente só vai circular a primeira letrinha e a última É, ó, não é o primeiro pedacinho, é a primeira letra só, tá? Uma letrinha no início Eu vou precisar da borracha Ó, uma letrinha no início e uma letrinha no final Ó Ó, viu? Tão vendo que eu tô mostrando? Primeira letrinha, ó Isso, ó, a primeira letrinha em todas as palavrinhas, ó Eu acho que é pra fazer assim, né? Que é pra fazer circular a primeira letra e a última letra, né? Isso mesmo, Kawai Quero ver Mostra pra mim, Kawai, tô te vendo Chega bem pertinho, bem pertinho pra profe enxergar Isso mesmo, pode mostrar, Arthur Chega bem pertinho, Arthur Bem pertinho, senão eu não enxergo Ó Isso, ó Vem aqui, por favor Isso mesmo Vicente, quer ver? Já terminou, ó, Vicente? Laura tá mostrando também Isso mesmo, Laura, isso aí Já fez, Vicente? Eu não consigo ver Ver o quê? Vocês Mas tu não tá circulando aí tuas palavrinhas? Então eu não consigo ver vocês Tá, então não tá vendo a gente? Não Nem a projeção? Não, tô vendo nada Só tô vendo uma tela Agora eu tô Ah, então tá Então circula aí, ó Ô, Vicente, circula aí a primeira letrinha e a última letrinha Eu já circulei Ah, então mostra Mostra pra eu ver Deixa eu ver Muito bem Agora Vocês vão pegar a primeira palavrinha A primeira letra da palavra bicicleta Que letra é? B B B Muito bem Então façam um desenho De alguma coisa Que o nome comece com a primeira letra Comece com B Eu já sei várias coisas Vai ser pessoa? Pode Eu já pensei em várias coisas Só que eu já escolhi uma Então desenha Sabe o que eu escolhi? Depois tu fala Desenha primeiro Senão tu vai dar ideia pros outros Laura, já pensou? Alguma coisa que comece com B Tá? Desenha Laura, bem fácil Laura, com B Ó Pensa aí, ó B B B B B B Então vai, desenha então Bárbara Tenho uma ideia Bárbara Eu já pensei Eu pensei em várias Mas só que escolhi uma coisa Tá bom E o Arthur? Eu Já fez? Não? Pensa aí Começa com B 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 Já fez? Então já desenhou? Aham Então tá Com I eu fiz tudo errado O que? Com I? É Mas eu não vou fazer igreja Eu vou fazer iguana Ô Arthur, é pra desenhar primeiro, tá? Depois a gente vai escrever Primeiro é pra desenhar as coisas, tá? Aham Deu, Vicente? Já fez? Eu já tinha Perfeito Tá, e o Kawai também já fez? Já escolheu o Kawai? Sim, eu já escolhi Posso falar? Então pode falar, Kawai Pode falar primeiro o Vicente Que ele queria falar primeiro Fala, Vicente Bola Bola Fala, Kawai Bruno Bruno Quem é o Bruno? Meu pai Ah, teu pai, tá O Bruno também é não tio Tem um Bruno que é não tio também Laura O que que tu fez com o B? Bola Bola também E o Arthur Com o B, Arthur Banana Banana Banana, isso mesmo Muito bem Agora com o I Vamos desenhar aí com o I Alguma coisa com o I Laura Laura já sabe? Já fez? Já desenhou? Já desenhou? O que que tu desenhou, Laura? Uma ilha Ilha Muito bem O Arthur fez iguana, né Arthur? Fez uma iguana E o Vicente Eu pensei em várias coisas Só que eu pensei igual a Laura Uma ilha? Tá bom E o Arthur O Arthur já foi O Kawai O que que tu vai fazer com o I? Eu Já fiz um índio Um índio Muito bem Agora com o C De carro Não pode ser carro Não Com o C De carro Não pode ser carro, hein? Não pode pedir ajuda Para a mãe também Ah, te peguei, Laurinha Tenta fazer sozinha Tentem fazer sozinho Sem pedir ajuda Com o C De carro Kawai também Não vale pedir ajuda aí, Kawai Tô te cuidando Mas o meu avô Que disse Eu não Eu não pedi ajuda Ele que disse Ah, avô Não é pra dizer, avô Deixa ele pensar Deixa essa cabecinha Pensar aí, avô Essa cabecinha Consegue pensar Com o C de carro Eu sei Fala, Laura Casa Casa Vicente Já sabe alguma coisa com o C de carro? Também já fiz casa Casa também? Tá O Arthur O que que tu fez? Com o C? É Casa Casa também? Todo mundo, olha Kawai não fez casa, né? Fiz Fez casa também? Legal Muito bem Faz bem bonitinho o desenho Pra depois vocês não Lembrarem do que que é Pra poder escrever Quem já quiser escrevendo Pode escrevendo Do ladinho do desenho, tá? Ô, profe Eu já tô escrevendo junto Muito bem Quero ver Mostra pra mim Olha 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 ali a casa Vê se tu botou Diz as letrinhas Pra profe C A S A Ah, tá Eu não tinha enxergado O teu S direito Muito bem Mostra pra mim, Laurinha Já tá escrevendo também? Já pode ir escrevendo, tá? Eu não tô escrevendo ainda Então pode ir escrevendo também, tá? Enquanto a gente espera Os amigos terminar o desenho E vão escrevendo Kawai tá escrevendo? Arthur também? Não, tá? Não, eu tô muito bem 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 Tá bom Mas, ó, Kawai Se sobra tempo aí Já escreve Se sobra tempo aí Que tu já terminou de pintar De desenhar Já escreve Mas aqui Eu Agora eu vou fazer lá o pipa Entendeu? Então lá Então vamos lá Pipa Começa com P Eu já sei o que que eu posso fazer Então faz primeiro Depois tu fala Pra não dar ideia Não pode pedir ideia Pro pai, pra mãe, pra vó Pro vô Pro tio, pra tia Pro cachorro Pro papagaio O prof Eles nem dão O papagaio O papagaio O papagaio Ele Assim Ele não fala Mas Assim Eu disse Eu disse Eu ia fazer Papai Mas eu tenho que fazer Meu pai Ah, é Ah, sim Aí não dá, né? É Então pensa noutra coisa Começa com Pá Com P Com P Ou P já tem ali Com P Eu já pensei Com P e o E Sabe qual? Ah Pé É, isso mesmo Só bota um acentinho no E Fala, Laura Peixe Peixe Muito bem Fala, Vicente Pra não dar uma coisa O que que tu fez com P? Pato Pato E o Artur Fez o que com P, Artur? Arturzinho Ó O que que tu fez com P? Pato Pato também? Aham Então tá Muito bem Desenha aí Desenha esses desenhos aí Que vocês estão falando Vamos lá Agora com Ah Eu já sei uma Então desenha Faz o desenho bem bonitinho, hein? Não é de qualquer jeito Eu sei o nome de um colega Que tá na aula Ah, isso mesmo Sabe, Laura? Com A Sozinha, Laura Sozinha A mãe tá te ajudando aí Ai, ai, ai Pensa, Laurinha Pensa Com A Árvore Árvore Pode ser árvore O que que tu pensou aí? Sabe o que eu pensei? Hã? Amor 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 Sabe o que eu pensei? Hã? Eu pensei Anel 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 E o Artur? Artur Artur Ah, esperto Eu tinha falado que podia ser o Artur Ah, espertinho Desenha você, então, Artur É Ô, Prô Oi Eu já desenhei tudo e já colori E também já escrevi Mostra aí O que que tu escreveu? Eu quero ver Tá tudo certo Agora só falta um tempo Olha Deixa eu ver Chega mais pertinho Amor Tá Mais pro ladinho Ô, Vicente Mais pro ladinho Pra outro ladinho Tá Agora para Bem quietinho Não Não tô conseguindo ver O Pato Chega mais pro ladinho Mais pro ladinho do Artur Mais pro ladinho do Artur Levanta um pouquinho Levanta Mais pro ladinho Mais pro ladinho do Artur Do outro lado Do outro lado Do outro lado O prof não tá conseguindo enxergar A palavrinha do Pato Tem que chegar mais pertinho Levantar mais um pouquinho Só um pouquinho E agora ficou preto Agora ficou preto Tá embaixo do Pato É, o Pato que eu não consigo ver Ah, deu Sabe o que eu fiz com T Com T Eu fiz T Televisão Ah, muito bem Televisão Pode ser TV também Né? Às vezes a gente fala TV, né? Liga TV Pode fazer TV também E aí, Laura O que que tu fez com T? Tomate E o Artur Fez o que com T, Artur? Tato Tatu Tatu ou Tato? Tatu Tatu E o Vicente? Com T, Vicente? Sapato Não Tênis Tênis Tá bom Agora já tá tendo ajudinha aí, né? Tem que fazer sozinho Tem que fazer sozinho Quem já terminou de desenhar e pintar Pode escrever as palavrinhas, tá? Precisa de ajuda, me fala Oi Oi Assim Eu já acabei assim de desenhar todos Então Agora Eu vou Eu vou escrever, tá? Mas eu não sei se eu vou precisar de ajuda Se eu precisar de ajuda Se eu precisar de ajuda Eu falo com você Tá bom Qual é a primeira palavrinha com B? Primeira palavra é muito fácil Até eu consigo escrever Então vai Escreve É bola? Não Bruno, prof Ah, é Bruno Verdade Esqueci Então escreve aí Fala, Vicente Oi Eu já terminei de pintar tudo De fazer tudo E já de escrever tudo Tá, então deixa eu ver de novo o teu Com o T Com o teu tênis Tá bom Agora, Vicente Agora tu vai fazer um desenho com as últimas letras também Com as últimas? É, porque as últimas tem o A O O O tem em duas palavrinhas Em três palavrinhas Aí só faz um com o Tá? E o A também tem em duas Só faz uma com o A E o R do tambor E o R do tambor Mostra, Laurinha Isso Muito bem, Laura Entendeu, Laura? Agora fazer um desenho com Mais um desenho com o A Que é a letrinha que termina a bicicleta Pronto A pipa Uá, outra coisa Tem que escrever de novo? Outra coisa Mas tem que Desenhar Bom, pronto Eu já pensei com o R Eu já pensei com o R Desenhar Desenhar Que nem a gente fez nessas Tá? Só daí não precisa escrever Daí só se der tempo a gente escreve Só desenha primeiro, tá? Ó, Arthur Na realidade, ó Vai ser só mais Uma com o A Uma com o O E uma com o R Só três Sim Porque, ó O A repete na bicicleta E na pipa O O repete no ioiô No carro E no avião Viu? Então é uma só Uma com o Uma com o A E uma com o R Uma com o O Uma com o A E uma com o R Tá Fala, Cauê Eu, profe, aqui Assim Eu já escrevi tudo Mas eu só Eu, assim A televisão Se T Tem o E, né? T B V e o E Tá bom Tá bom Pode ser só isso Pode ser só isso Calói No índio E no índio, profe Vamos lá I I I I N Isso Depois do I É o N I Só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu ajudar o Cauê I D D D I Isso I 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 O Depois do N É o B Isso I 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 O que que precisa mais de ajuda? Eu Assim É Tá bom Fala, Cauai, de novo A N É A, N, L, né? Tem o E antes do L É A N E L Agora sim, tá Ô, profe, eu fiz assim, ó O E Eu fiz o L Aí depois eu fiz o L Ah, tá bom Qual outra que precisa de ajudinha? Arthur também Se precisar de ajudinha, eu te ajudo, tá Arthur? Deixa eu terminar de ajudar o Cauai Depois eu te ajudo, tá? É É o B, o E e o assim que chama do E, né? Isso Isso aí E a casa, eu sei O Bruno, sei Eu acho que eu já fiz tudo Então tá Então agora, Cauai Tem que pensar um desenho Um outro desenho com A Um outro desenho com O E um outro desenho com R Tá? Tá Arthur, tu quer alguma ajudinha aí, Arthur? Não Tu sabe escrever todas? Ah, tem mais três pra escrever? Não, eu quero saber as outras Tu já escreveu todas Aham Deixa eu ver Pode me mostrar? As que tá dentro do quadrinho Ou as que estão atrás da folha? As que estão dentro do quadrinho Deixa eu ver primeiro Tá Atrás da folha, tu tá fazendo as outras, né? Banana É Pato Casa Iguana Qual é que... Peraí Ah, tatu Muito bem Muito bem, mocinho Foi sozinho? Aham Parabéns Ô Arthur, agora vê Vê uma com A Uma com O Então tá Agora tem que fazer uma com A Uma com O E uma com R Laurinha, precisa de alguma ajuda aí? Não Eu já fiz Lá com homem É com O Não, homem não é com O Homem é com H Sai daqui da minha folha Homem é com H Que o H rouba o somzinho do O Né? Vicente, tem alguma... Quer que eu te ajude alguma coisinha? Vicente Ô Arthur, pensa uma... Ó, uma coisa bem fácil com O Tem só três letrinhas Ovo Isso Kawai, já sabe? Com O eu fiz Árvore Com O eu fiz Não podia ter dado essa dica, né, prof? Eu fiz ovo Mas eu não disse Eu só falei que era uma palavra com três letras Ele que adivinhou Fazer o quê? Quatro, né? Três O Vô É É com O E daí eu não sei mais Ué? Como que tu não sabe mais? O O O O O Isso O O V O Isso mesmo Que quatro tu botou, tal É Ó, prof Eu não consigo fazer um ovo Você sabe? Desenhar um ovo? É Ah, é fácil Ah, é fácil Eu não acho Ó, é assim, ó Tá, e o Quero saber do Vicente lá Tudo certo, Vicente? Vamos ver o que a Laurinha fez Espera aí, Laurinha Mostra, Laura Só um pouquinho Deixa Só um pouquinho, Vicente Deixa a Laura mostrar primeiro Chega mais pertinho, Laura Eu não estou conseguindo enxergar Ah, a Laura também fez ovo Todo mundo pensou no ovo Seus espertinhos Uma palavrinha bem fácil, né? O que que fez ali com Deixa eu ver A prof não está enxergando a outra, Laura Que tu fez com um A Onde é que está? Fez uma árvore Tá E a outra? Chega mais pertinho a árvore Para a prof ver a palavrinha ali Deixa eu ver se não está faltando nada Chega mais pertinho a árvore Mais para o ladinho, Laura Está faltando, Laurinha Do lado do A Na árvore Está faltando o R, tá? É árvore Falta o R ali do lado do A, tá? É árvore Senão fica árvore Se a gente não põe o R, tá bom? Tá Eu quero ver a outra com o A depois Que eu não vi O que que tu escreveu? O que que tu fez com o A depois, Laura? O outro A Água 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 Tá, eu não vi também Depois eu me mostro Mas é assim mesmo, viu, Laurinha? Às vezes a gente erra, mas aí a gente aprende Da próxima vez tu não vai esquecer mais do R, viu? É assim mesmo que a gente aprende Tá bom? Alguém precisa de ajuda aí? Tudo certo? Você não me chamou Ah, fala meu querido Desculpa Que eu tava vendo os da Laura O que que falta? Eu não fiz igual você falou Eu fiz A com A O O A O R Não, era pra fazer Fez com todas? Uma pra cada um? Eu fiz Eu fiz Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze, doze Eu fiz Eu fiz praticamente todas as letras Tá, então fala aí pra mim Quero ver o que tu fez Eu fiz com A Acaxi Abacaxi Ouvi Ouvi Olho Eu vou falar de novo Eu posso falar todos? Fala, pode ser B B Bola I Ilha C Casa C Pato A Abelha T Tênis R R Ha, 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 ha Ha, 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 ha Fez uma risadinha? Tá bom O O O Ouvido Com A Abacaxi Com O Olho Olho? Tá Olho Ovo E com A No último Abacaxi Na verdade não é abacaxi Amor Então tá, mostra pra mim agora Bem paradinho Eu fiz praticamente Fim de todas as letras aqui Tá, ó Vicente Bem paradinho com a folha pra eu poder ouvir Pra eu poder enxergar Prof, terminei Tá bom, Vicente Teve ajudinha aí, Vicente Não Fala a verdade Verdade No finalzinho meu pai Ele me chegou pra fazer Tá, tá Não tem importância Ô Vicente Não tem importância Falar que precisou de ajuda, viu Tá aqui pra aprender mesmo, tá Não tem importância Falar que não precisou de ajuda Tá bom? Fala Arthur Só um pouquinho, Cauai Deixa o Arthur agora Eu até escrevi as palavrinhas de trás da folha Então tá, vai lá A V A V A A Rato Tá bom V B A D O Muito bem Ovo O D O Muito bom Gostei de ter essa tua técnica aí De falar e dizer as letrinhas Boa? Muito bem, Kawai Deu aí? Quer uma ajudinha? Ô, prof, só pra te dizer O A do que tava falando Não era eu Eu sei, eu quero saber tu agora Eu aqui Eu já fiz o A O O O A eu não sei Era só um A Um O e o R Eu tô dizendo Na pipa Ah, da pipa? Então Pensa alguma coisa com A Mas eu Aqui, ô, prof, eu tô dizendo Na pipa, eu já fiz Mas eu já fiz Árvore com Aquele primeiro A Então, Kawai, vou te dar uma Dica, tá? Essa aí precisa desenhar, daí, ó Aula Ah, eu não acredito Eu posso fazer sabe o que, prof? Eu posso fazer um avião Também? Não, mas avião já tem Avião já tem aí Avião já tem aí Kawai, ó Pode ser o abacaxi Que o Vicente falou Pode ser Abacate Ou pode ser Aula 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 Eu não vou fazer aula Eu vou fazer Amor Pode ser Deixa ele pensar Pode pensar, ó Já te demos várias dicas, ó Aula Amor Abacate Abacaxi Laura tem uma dica pra dar pro Kawai? Com A? A árvore ele já fez Aulinha Água Água Água, Kawai Eu posso fazer um Arthur Pode fazer o Arthur, isso mesmo Pode ser Com R Tu já fez, Kawai? Com R Eu não pagou Já sei Eu não pagou Então vai Vamos lá, então Quem é que já terminou? Vicente Então, Vicente Eu vou colocar pra ti Desligar O microfone Sim Fala, Laura Como que faz chi? Hã? Como faz chi? Chi? É Ah, o chi do abacaxi? X e X e X e X e Tá? Fala, Kawai Alguma coisa com O Eu já fiz o O E também já fiz o O O Mas já deu Era só um Era só dois Com O Deu já? Não, era três O A E O A profe disse que não precisava fazer com todos os Os Ou com todos os As Eu fiz Era pra fazer um com um Mais um O Mais um A Tá? Já fez? Já fez o O Tu quer fazer? Só se tu quer Então tá Então pensa Com O Eu não sei mais nem Fez olho? Sim, já fiz olho Quais são as letras que tu usou pra fazer olho? As letras que eu Mas assim eu não escrevi ainda, tá? Ah, então escreve Então escreve Depois tu pensa no outro O L L Que letra é essa? L L H O Olho Eu, assim Aqui Eu já sabia Todas as letras Ó, Kawaii Uma bem facinho, ó Que bom que tu já sabia todas as letras Uma bem facinho pra fazer com O Oi Mas e como que eu faço o Oi? Não precisa desenhar essas Essas três aí Não precisa desenhar Eu posso dar uma ajuda? Pode Ouvido Olho É, olho ele já fez Pode ser o ouvido Mas como que eu vou fazer um ouvido? Se eu já fiz um Assim, uma orelha Ô, Kawaii Tu já fez o ouvido? Sim, eu já fiz uma orelha Ah, então tá bom Precisa fazer mais Tá bom? Amigo pode ser Amigo Não, mas é com A, né? Ele tá falando com O É Ô, Kawaii Osso Hã? Eu também fiz Ovo 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 ele já fez Osso Dois S Tá, Kawaii? Muito bem Terminou a nossa aulinha de hoje Ô, Arthur Terminou tudo aí? Kawaii Kawaii Falta fazer os desenhos? O que que falta? Aqui praticamente só falta Fazer a raquete E eu acabei O que que tu vai fazer com a raquete? Ah Não é Tu escreveu? Eu vou primeiro fazer Pra depois eu escrever Deixa eu te ajudar a fazer Deixa eu te ajudar com a palavrinha Porque depois aí a gente sai da aula Tu fica desenhando, tá? Já acabou a aula Então, pensa aí, ó Ra R A Escreve S A Ra Q Q Que letra é? N Q A letra Q Ó Q E Q U U E Q U E Q U E Ra Q E E E E E E E Isso mesmo Muito bem Falta mais alguma coisa Escrever? Não, só isso Então tá A aula Terminou tudo? Mostra aí todo mundo Pra mim tudo Mostra tudo aí Arthur Muito bem Então tchauzinho Até amanhã Beijos Tchau galera Até amanhã Tchau 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 Tchau